O projeto foi bem interessante E a expectativa criada nos adolescentes e na própria casa Porque envolveu funcionários, envolveu as técnicas Tanto na escolha, todo o processo de elaboração do projeto foi feito por nós A casa toda participou e o que foi bacana foi que respeitou as particularidades da casa A escolha dos temas A gente fez uma votação, não uma votação, a gente fez uma selação com os adolescentes Junto com os professores, junto com alguns agentes Então a organização foi feita toda com participação de todos Então essa era a nossa preocupação, envolver toda a casa Para ter um processo mesmo também de integração Então a organização da casa, do auditório O auditório estava desativado Então assim, a mobilização dos professores em conseguir as cadeiras Os adolescentes em fazer a organização mesmo do espaço Montar uma mesa de livros Então assim, o próprio espaço foi montado por eles Uma perspectiva de receber o cine de uma forma muito positiva Porque o legal disso tudo foi a participação dos adolescentes com os agentes Que foi bem interessante isso Porque não foi uma questão de ase monitorar um adolescente Foi uma questão dos dois trabalharem juntos Então isso foi bem bacana O cineático conseguiu proporcionar isso E em relação à escuta E em relação à escuta E em relação à escuta Legenda por Sônia Ruberti